44 agora. Uma briga depois de uma discussão em um bar acabou com um homem ferido e morto a golpe de faca. Thaís Santana do céu, o negócio foi bem feio, minha amiga. Foi, os ânimos se acirraram, né, entre dois homens ali em Piracuara. Um deles, que é conhecido ali como, ele tem um apelido, já acho o apelido dele, Chupim. O Márcio José Pereira, mais conhecido como Chupim, foi a vítima nesse caso aí. Foi uma discussão bastante acirrada. O outro homem não foi identificado, foi esse homem não identificado, que desferiu várias facadas, vários golpes de faca nesse rapaz já conhecido ali em Piracuara. No local, assim, não tinha muitos detalhes. Mas o assassino continua sendo procurado pela polícia e pelos investigadores, né? O que se espera é que nas próximas horas ele seja preso. Não sei se vamos ter aí a entrevista com o delegado Sérgio Clark, que fala a respeito desse caso, Nakamura. Vamos ouvir? Então vamos ouvir. Ele se evadiu, mas que a princípio estaria no município. As equipes aqui da, da equipe da Rotam tentou localizá-lo, mas não logrou êxito. Então nós estamos agora com as diligências, já as investigações em andamento, pra, com a qualificação do mesmo, promover as oitivas e quem sabe, dentro das próximas horas, ele conseguir realizar a prisão do meliante. É, a gente só espera que isso possa acontecer o mais rápido possível, rapaz do céu. Golpes de faca no meio da rua. Meu Deus, sinal que era alguém próximo, né? Sinal que era alguém que provavelmente tinha até algum tipo de relação reconhecia. Minha amiga Thaís Santana daqui a pouco volta a conversar com a gente aqui no Paraná no ar. Tudo bem que nós tivemos uma redução aí considerável do número de mortes, mas desde que reabriu e voltou balada e voltou bar e boteco, vixi! O sentido de assassinato não está escrito no gibi. Culpa dos lugares abertos? Não. Culpa da violência das pessoas que abusam.